Eu estava conversando com o Carlos Afonso aqui fora, antes de começarmos o debate, e ele lembrou de uma frase que a gente usava antes do CG, que era a Armata Branca Leone, que era composta pelo Tadal, Silvio Meira, Oceá, na época que a internet era ainda basicamente uma expectativa, as redes acadêmicas estavam começando. E o Carlos Afonso foi responsável por abrir a internet daquele ambiente, digamos, criativa, mas estéreo, no sentido que é fechado em si, acadêmico, para o pessoal ativista, o pessoal do terceiro setor, que foi a segunda onda da internet. Depois dos acadêmicos, a segunda onda foi o pessoal de ONGs. A terceira onda envolveu provedores de acesso, telefônicas e empresas em geral, e a quarta onda trouxe o governo para a rede. Essas são, na minha visão, as quatro chegadas na rede. Então, o CEAR representou exatamente isso, a transição da área puramente acadêmica para a área acadêmica mais terceiro setor, e isso no começo do CG. O CG, quando foi montado em 1995, ele era uma vocação a se realizar. Eu me lembro que o professor Lucena, da PUC do Rio, criou 11 grupos de trabalho na época que morreram de inanição, quer dizer, não tinha como manter os 11 grupos de trabalho, primeiro porque o CG não tinha nenhuma forma de recurso. e, segundo a maioria deles, não avançou, quer dizer, tinham estudos econômicos na rede, tinham sobre museus na rede, tinha vários deles aí, e alguns sobreviveram, mas a maioria não tinha como continuar naquela época. Mas a intenção era essa. E essa intenção acabou se cristalizando quando o registro brasileiro passou a amealhar recursos para o CG, e o CG pode realizar a sua vocação de atender a devolução do recurso arrecadado para a internet brasileira através de projetos perenes, aí como a gente tem no NIC, o projeto de estatísticas é um desses projetos perenes. Então, essa evolução, nós vamos tentar discutir agora e ver como isso afeta a internet do futuro. Hoje, acidentalmente, estava discutindo aí, a professora Marinês aí da Unisco, estava na PUC dando uma aula de manhã, e me apareceu uma frase acidentalmente dizendo o seguinte, não se espera, não se imagina que o professor é insubstituível por computador na sala de aula. Porém, se algum professor puder ser substituído por computador, ele merece ser substituído. Então, quer dizer, esse é o problema atual que temos. Teoricamente, se alguém hoje se considera substituível, provavelmente merece ser substituído por isso. Bom, eu vou terminar com uma frase da época de 94, politicamente inadequada, mas como se trata de desafios para a internet brasileira, me lembro de uma reunião onde a Embratel, pela primeira vez, anunciava aos empresários que o modelo Isoose, que era o modelo da época, ia ser abandonado temporariamente e entraria um modelo interim, um modelo intermediário, o TCP e IP, que poderia ser usado para acesso à internet, correio eletrônico, etc. e tal, e que isso certamente causaria, digamos, preocupações nas pessoas e tudo mais. A Luísa Xavier da Embratel falando e terminava com um slide, que eu me apropriei, mas cito a fonte, dizendo o seguinte, olha, são desafios que vêm pela frente, mas nós não devemos ter medo do que vem pela frente, desde que venha pela frente. É isso.